Conhecida como Terra da Garoa, Sampa ou Pauliceia, abrangente, amigável, competitiva e caótica por natureza, essa é a cidade de São Paulo. Nesse vídeo, além da gente falar alguns dados interessantes sobre São Paulo, a gente vai citar também alguns pontos positivos e negativos na visão de quem vive lá. Afinal de contas, será que São Paulo está ou não entre as melhores cidades para se viver no Brasil? E aí, humano? Seja muito bem-vindo. Somos a família Pete na Estrada, estamos sempre em busca de uma vida com mais qualidade e mais liberdade. É isso aí. Continuando nossa série de vídeos sobre as melhores cidades do Brasil, no episódio de hoje a gente vai falar da Cosmopolita São Paulo. Já estava demorando a gente falar de São Paulo, né? As pessoas nos cobraram, inclusive. É verdade. E aí, será como que é morar em São Paulo? Será que ela está ou não entre as melhores cidades do Brasil? A gente vai tentar te responder isso, dividindo esse vídeo em algumas partes. Primeiro a gente vai falar alguns dados interessantes sobre a cidade de São Paulo, depois vamos falar alguns dos principais pontos turísticos da cidade, depois vamos falar sobre os pontos positivos de se morar lá, depois vamos falar sobre os pontos negativos, e por fim, a gente vai fazer a parte que a gente tanto gosta, que é a parte de gírias e expressões regionais de São Paulo. Isso, mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque todo sábado às 3 horas da tarde tem vídeo novo pra você. E compartilha esse vídeo com seu amigo que é paulista, ou com qualquer outra pessoa. Com alguém que queira morar em São Paulo, com quem não gosta de São Paulo, com quem ama São Paulo, compartilha, vai lá. E vamos lá pro conteúdo. Bora lá. Só pra você ter uma noção, a cidade de São Paulo, ela foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554. E uma curiosidade muito interessante é que nos anos 30, a cidade já possuía 1 milhão de habitantes. Caraca. E falando em número de habitantes, hoje em dia a população de São Paulo está estimada em mais de 12 milhões e 300 mil habitantes. É sem dúvida a cidade mais populosa do país e isso é que a gente está falando dos números só da cidade, não é da região metropolitana não, que aí já vai lá pra cima. Essa região metropolitana que eu falei aí é composta por 39 cidades que somam mais de 20 milhões de habitantes. É muita gente. E a população da cidade, que é de mais de 12 milhões de habitantes, ultrapassa a população de alguns países, pra você ter uma ideia, como é o caso de Portugal, que tem cerca de 10 milhões, e da Finlândia também. Uau! Segundo o IBGE, a capital paulista é considerada uma grande metrópole nacional e também ela é classificada como cidade global. E a cidade é cortada por alguns rios diferentes, dois deles você com certeza já ouviu falar, que é o rio Tietê e o rio Pinheiros. A gente ouve muito falar do trânsito na marginal Tietê e na marginal Pinheiros, que são as avenidas que margeiam esses rios. Bom, e agora que você já sabe um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, vamos lá pros pontos turísticos. Eu confesso que foi muito difícil selecionar os pontos turísticos, porque, gente, São Paulo tem muitos lugares pra você visitar, pra você conhecer. Então a gente vai selecionar alguns, podem não ser os principais, podem ser os principais na sua concepção, mas se você conhece algum que a gente não vai falar aqui, coloca aqui embaixo, por favor, hein? Que vai ser muito importante pra gente. E claro que quando a gente pensa em pontos turísticos em São Paulo, a gente lembra primeiramente da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma das principais avenidas de São Paulo. Ela tá aí caracterizada por apresentar um turbilhão de diversidade cultural da cidade. E dentro da Avenida Paulista, você pode visitar inúmeros lugares legais, e dentre eles o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Um museu maravilhoso que, inclusive, nós conhecemos, né, amor? E além desse museu, como eu já falei, você pode visitar inúmeros outros lugares incríveis. E quando a gente fala de ponto turístico, de cidades grandes como São Paulo, a gente não pode deixar de citar o mercado municipal. E o mercadão lá de São Paulo realmente é imperdível. E tem lá um sanduíche de motadela lá, que parece que é um negócio bruto, né? Olha, gente, eu sei que no mercado tem inúmeras coisas, né, pra se conhecer e pra se comer, mas o que a gente mais lembra é desse sanduíche famoso de mortadela. E você também não pode deixar de visitar o bairro Vila Madalena e o Beco do Batman. O Beco do Batman com a arte maravilhosa, né, os traços coloridos. E a Vila Madalena também possui traços coloridos, mas também possui ótimos bares, ótimos bistrôs, restaurantes pra você poder aí curtir uma noite ou até um fim de tarde. E já que a Ana falou de arte, museu de arte, São Paulo é uma cidade que esbanja espaços culturais e artísticos, né? E um desses espaços é a Pinacoteca. Sem dúvida está entre os melhores espaços destinados à arte aí na cidade de São Paulo. É, e se você não gosta desses tipos de passeio, de museus, outras coisas, se você gosta mais de área verde em São Paulo, você também encontra, você vai no Parque Ibirapuera, super famoso, né, com diversas atrações gratuitas e também você pode fazer uma bela caminhada, andar de bicicleta, curtir um pouquinho a natureza. É, e além do Parque Ibirapuera, tem vários outros parques também, mas se também você não gosta de ir em parque, de curtir a natureza e prefere fazer uma comprinha, não pode deixar de passear na 25 de março. Essa aqui fica louca. Me chamem. É, gente, a 25 de março é pra quem gosta de pechinchar, pra quem gosta de chorar e ir por um real. Agora, se você gosta de luxo, de não pechinchar, oh, meu Deus, até parece. É só você ir na rua Oscar Freire, que eu acho que não vai ser meu caso. É bom pra conhecer, lógico, né? E outros dois passeios imperdíveis em São Paulo é a Catedral da Sé e o Mosteiro de São Bento. Realmente você não pode deixar de conhecer esses locais. E finalizando o nosso tour por São Paulo, você também não deve deixar de conhecer o Bairro da Liberdade. É o bairro onde possui o maior reduto da comunidade oriental de São Paulo. E falando esse último ponto turístico do Bairro da Liberdade, que é um bairro mais oriental, a gente vai começar os nossos pontos positivos, falando sobre a diversidade cultural que você encontra na cidade. Na verdade, em qualquer esquina você encontra a diversidade cultural. É impressionante. Você vai em São Paulo, você encontra pessoas, né, amor? Não, de todos os lugares do mundo. De todos os lugares do mundo. Música é diversa, tudo que você... É muito legal. Gastronomia, você encontra de tudo que você quiser. E se você mora em São Paulo, quando você vai pedir algo no correio, com certeza você vai receber ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, porque as coisas lá chegam muito rápido. E falando nisso também, se você mora em São Paulo, se você está com uma fominha lá pelas 3 horas da manhã, nossa, você pode escolher qualquer coisa, porque o serviço 24 horas lá funciona muito bem também. Isso a gente sente falta, viu, gente? Outro ponto positivo é com relação aos aeroportos de São Paulo. Lá você, além disso, você encontrar destinos para qualquer lugar do Brasil e do mundo, as passagens também costumam ser mais baratas. Dá o nosso exemplo aqui, a gente sempre tem que sair da nossa cidade para ir até São Paulo, para depois ir até algum outro destino que seja mais longe, e a gente acaba nessa brincadeira, gastando mais, né? E o Google, ele fez uma pesquisa com vários turistas do mundo inteiro e revelou que a Terra da Garoa é o segundo lugar mais cobiçado pelos turistas em 2020. Outro ponto positivo também que a gente não pode esquecer é sobre as universidades lá em São Paulo. Um destaque para a USP, a Universidade de São Paulo, que é eleita constantemente uma das melhores instituições de ensino brasileiras nos ranques internacionais. A cidade, ela possui a economia mais forte da América Latina e as melhores oportunidades de empregos estão lá. E por falar em emprego, São Paulo atrai muitos investimentos internacionais e o comércio e o setor varejista lá da cidade desempenham um importante papel na economia do município. E São Paulo dispõe de uma ampla infraestrutura de transportes, embora enfrente problemas de mobilidade urbana. Esses problemas aí a gente vai falar um pouquinho melhor ali nos pontos negativos. Mas antes da gente ir para esses pontos negativos, a gente tem um recadinho rapidinho para te dar, né? Sim, com certeza. Se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, por favor, nos siga, porque lá também está show de bola. E olha só, temos uma novidade. Se você ainda não sabe, a gente vai deixar o link aqui do nosso site, o petnaestrada.com.br, porque agora nós estamos vendendo produtos naturais. Então se você precisa de um repelente natural, de um sovaquinho cheiroso ou de uma casa cheirosa, entre em contato com a gente. É isso aí. Vamos lá, pontos negativos de São Paulo. Eita! E uma coisa importante de se falar é que quando a gente vai fazer o nosso roteiro, tanto de São Paulo como das outras cidades, a gente pesquisa bastante, pesquisa em fontes confiáveis, pede também opiniões de pessoas que moram em São Paulo. Então todas essas coisas que a gente está falando para vocês não vêm da nossa cabeça não, viu? Apesar de que nós também não somos aqui donos da verdade. É verdade. Então se você discordar de algum ponto, por favor, compartilha aqui com a gente. Então vamos lá, gente. Falando em pontos, o primeiro ponto negativo da cidade de São Paulo é o custo de vida. O custo de vida é muito alto, as coisas lá são um pouco mais caras. E olha, de acordo com dados publicados em 2019 pelo líder mundial de análise de mobilidade, São Paulo tem o quinto pior trânsito do mundo. Para você ter uma ideia, o paulistano nesse ano gastou 154 horas no congestionamento, andando a uma média de 16 km por hora. São Paulo ficou atrás apenas de Moscou, Istambul, Bogotá e Cidade do México. E o ritmo do paulistano é um ritmo bem intenso, é bem corrido. Então isso pode influenciar sim na qualidade de vida das pessoas. E um outro ponto que a gente infelizmente tem que destacar também é com relação à questão da violência. E aqui a gente não vai fazer uma comparação com nenhuma outra cidade do Brasil, mas vale destacar também que é um ponto que aparece em diversas outras cidades. Essa questão da segurança não é exclusividade de São Paulo, infelizmente. E se você for visitar São Paulo ou se você vai morar em São Paulo, você já tem que estar preparado para o clima da cidade. Você pode sair no calorzão, durante o seu percurso você pode pegar uma chuva e na volta para casa você pode estar de casaco morrendo de frio. Então você tem que estar preparado. Isso aí pode ser ponto negativo para alguns e positivo para outros. Eu, por exemplo, não me importaria em viver no clima de São Paulo não. Eu me importaria. E olha, a gente citou agora há pouco a questão da mobilidade urbana e realmente esse ainda é um problema grave da cidade de São Paulo. E aqui a gente pode citar como exemplo a qualidade dos transportes, o tempo gasto nos deslocamentos e também, como exemplo, os custos dos transportes em relação à renda da população. Isso fora também questões como condições das calçadas, ciclovias, acessibilidade, que também interferem bastante nessa questão da mobilidade urbana. E além desses pontos negativos que a gente citou agora, a gente sabe que toda cidade grande, enorme, como São Paulo, tem diversos pontos realmente de melhoria. Mas, na nossa modesta opinião, São Paulo tem mais ponto positivo do que negativo. O saldo ainda está para cima. Com certeza. Bom, e saindo aí dos pontos negativos, agora a gente vai para uma parte super engraçada que a gente adora aqui nos nossos vídeos, que são as gírias da cidade. Eu estou super curiosa aí para falar as gírias paulistanas. Eu não tinha noção de algumas palavras. Então, vamos lá para ver se você conhece ou não as gírias que a gente vai falar aqui agora. Bom, o paulistano, ele não vai ali comer, não. Ele vai bater uma xepa. E o paulistano, quando ele não entende alguma coisa, ele está bugado. E o paulistano, ele não anda a pé, não. Ele camela. E o paulistano, quando ele deixa de andar a pé e quer resolver algo rápido, ele vai fazer um corre. E quando ele quer resolver muito mais rápido, ele faz em dois palitos. E olha, mais uma coisinha aqui para você fazer em dois palitos. Vem aqui na descrição do vídeo que a gente vai deixar vários links lá para você clicar. Tem link do nosso e-book gratuito com ideias para você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tem também os nossos dois sites, o petnaestrada.com.br, que a Ana já falou, tem novidades. E o morarnaespanha.com.br. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque todo sábado às 3 horas da tarde tem vídeo novo para você. E coloca aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você conhece algum porturístico, alguma gíria aí. E se você quer que a gente faça da sua cidade. É isso aí. Vamos deixar na tela algumas sugestões de vídeo para você assistir. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.